Pessoal, antes de começar o vídeo, deixa eu dar um recado aqui para os membros do canal. É que na quinta-feira da semana passada, eu e o Renato realizamos a live dos membros, batemos um papo aí com os wrestlers All-American e também fizemos o sorteio das camisetas do sexto round. O que acontece é que até hoje muitos dos ganhadores ainda não entraram em contato, né? Tem que deixar o endereço de e-mail para receber todas as instruções e depois receber a camiseta. Normalmente, o prazo para esse processo todo já teria se encerrado, mas diante das circunstâncias, vou abrir uma exceção e estender um pouquinho. Então, até o fim do UFC 271, na madrugada de sábado para domingo, se você é um dos ganhadores, pode ir lá e deixar seu endereço de e-mail para garantir a camiseta que você já ganhou. Quer saber se você é um dos ganhadores? Se você for um membro do canal, é só ir na aba Comunidade, tem um post lá com os nomes de todos os ganhadores. Você confere se o seu nome estiver lá e, se estiver, entre em contato conosco para não perder seu prêmio. Beleza? Recado dado, bora para o vídeo. Na semana do UFC 271, com a revanche entre Israel Adesanya e Robert Whittaker na luta principal, o grande assunto, a grande pauta da semana é o embate técnico, o encaixe, como eles vêm para essa revanche, certo? Na verdade, nem tanto assim. Um dos temas quentes que surgiram durante essa semana de luta e que acabaram dominando o noticiário foi a renovação de contrato do campeão Israel Adesanya. Segundo a Paradigm Sports, a empresa que representa o Last Style Bender e que ganhou notoriedade no mercado sendo agenciadora de Conor McGregor, sacou? Esse é um dos maiores acordos da história do MMA. No comunicado enviado à imprensa e também em falas do próprio campeão dos médios, o que dá a entender é que somente Conor McGregor vai ser mais bem pago do que Israel Adesanya entre os atletas ativos no UFC. Essa informação é importante porque ela tira da lista nomes como Brock Lesnar, Khabib Nurmagomedov, Ronda Rousey, que já rapelaram uma grana considerável do Ultimate, mas não lutam mais. E aqui eu preciso fazer um adendo importante. A gente sabe que as bolsas divulgadas não representam o valor total recebido pelos atletas e que, para piorar, inclusive recentemente, muitas comissões atléticas estão fechando esses números, não estão mais divulgando. Mas esses são os números oficiais que são divulgados e, mesmo que não representem a totalidade do valor recebido, eles já dão uma ideia do que pode ser proporcionalmente e fazem com que a gente tenha uma compreensão do cenário. Conor McGregor, que é o líder da lista, recebeu cerca de 5 milhões de dólares declarados por luta em 2021. A gente sabe que esse valor chegou quase à casa dos 20 milhões, considerando também a participação em pay-per-views e os penduricalhos. Considerando ainda 2021, Dustin Poirier e Kamaru Usman ficaram com o segundo lugar, com uma média de 1 milhão de dólares declarados por luta. Ou seja, uma boa estimativa do que deve ser esse novo contrato do Israel Adesanya é ir na casa de 2 a 3 milhões de dólares declarados por luta. Com os pay-per-views, os extras e tudo mais, esse número deve subir para 8, 9 milhões, talvez até um pouco mais. Valor superior, por exemplo, aos 6 milhões extra-oficiais que John Jones ganhou na sua última luta. Para isso, ele recebeu 540 mil dólares declarados. Curiosamente, o youtuber Jake Poe, que tem sido bastante crítico e pegado no pé do UFC com relação ao pagamento dos atletas, comentou essa renovação de contrato de Israel Adesanya e disse que seria um absurdo se o Last Style Bender recebesse menos que 7 milhões de dólares. Com tudo isso dito, a dúvida que fica então é será que isso vai ter algum impacto na atuação do Adesanya no sábado? Porque a gente sabe muito bem que o Robert Whittaker não é serviço dado, não. Será que ele vai ficar ainda mais motivado por conta do adicional a ser recebido nas próximas lutas? Ou esses zeros extras no cheque vão subir a cabeça e distrair o campeão? O outro questionamento que fica é sobre os próximos passos de Adesanya. Lembre-se que o desafiante número 1 da categoria deve sair da luta entre Jared Cannonier e Derek Brunson. O Derek Brunson, aliás, já disse que só fará mais duas lutas na sua carreira independentemente do que acontecer. O grande X da questão aqui é que é muito difícil imaginar um cheque tão grande como esse que o Adesanya vai receber pra poder pegar uma luta contra um desses caras. Será que a gente vai ver por aí mais uma tentativa dele migrar de categoria, lutar contra outros campeões, fazer super lutas ou até um desafio contra o seu algoz Alex Poatan? O próprio Adesanya falou sobre o assunto na coletiva do UFC 271 e deu os seus motivos, as suas explicações pra ter recebido um aumento tão poupudo. Eu sempre me pergunto qual o meu valor pra empresa. Você não pode subestimar isso. Eu trago muitos olhos pra empresa, mesmo que involuntariamente. Eu sou nigeriano e trouxe o país todo comigo. Eu faço parte dos três reis com o Engano e o Usman. Nós carregamos a África conosco. A Oceania também está ligada. Eu chego no mainstream muito fácil. Parece muito claro que o Adesanya sabe bem que ser um lutador acima da média, que ter bons resultados dentro do octógono, é claro, é ótimo. Mas o que vai engordar a sua conta bancária de verdade é esse algo a mais, esse fator X. E já que ele próprio citou o Camarou, o Usman e o Francis Engano, uma coisa que eu fico me perguntando é como essa notícia vai repercutir entre a dupla, principalmente o Engano, que nesse momento está em guerra declarada, em litígio com o UFC justamente por causa dos seus pagamentos. Enfim, não há dúvidas que Israel Adesanya já é um dos grandes nomes da atualidade no UFC e que tem realmente esse potencial de furar a bolha do esporte. Algo, por exemplo, que o fato de ter se tornado o primeiro lutador de MMA a ser patrocinado pela marca alemã Puma já indicava. Mas sendo tão bem pago assim, fica claro também que o reconhecimento vem de cima. E com o investimento extra em remuneração, pode ter certeza que também vai aumentar a força, o gás que o UFC vai dar na promoção do campeão dos médios. Pense bem, todas as vezes que alguém recebeu um caminhão de dinheiro assim e virou o queridinho do Dana White aos olhos do público, os holofotes ficaram muito maiores sobre esse atleta. Nesse sábado, a gente vai ver a primeira página desse novo capítulo da trajetória de Israel Adesanya no UFC e começar a ter respostas, ou pelo menos pistas, para essas perguntas palpitantes que ficaram no ar. E você, como recebeu essa notícia do Israel Adesanya milionário? É justo? É injusto? Como que isso vai impactar a carreira dele daqui pra frente? Diz aqui nos comentários, se inscreva no canal pra não perder nenhuma atualização e se puder também, dá um joinha nesse vídeo. Ajuda demais a espalhar a palavra do sexto round pelo YouTube e eu fico bastante agradecido. Se você ainda não é um wrestler All American, clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o sexto round a continuar crescendo, participa de conteúdo exclusivo e concorre todo mês às camisetas exclusivas do canal. Lembrando que nesse sábado à tarde tem live pré-UFC 271 aqui no sexto round. Eu e o Renato vamos estar ao vivo batendo um papo com vocês e fazendo uma prévia do card que vai ser estrelado justamente pela revanche entre Israel Adesanya e Robert Whittaker. A gente se vê lá, beleza? Eu vou aproveitar e deixar aqui em cima um link pra última resenha do meu amigo Renato Rebelo pra você fazer uma maratona sexto round nessa sexta-feira, beleza? Valeu, um abraço e até mais!